Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre oportunidades e oportunidades que acontecem poucas vezes, né? Demoram muito tempo para acontecer novamente, a gente está diante de um cenário assim, na minha opinião, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo. E eu já queria combinar um negócio com você, aperta o like agora nesse vídeo, assiste o vídeo, se você não gostar do vídeo daqui até o final, você tira o seu like, bota um dislike, não tem problema. Se você gostar, você só deixa o seu like lá, mas faz isso agora para você não esquecer durante o vídeo e ajudar esse canal a ir mais longe, ajudar a minha cara a aparecer aí na frente de mais pessoas aqui no YouTube. Bom, se você me segue lá no Instagram, no arroba Eagle Educação há um tempo, você tem notado que eu tenho sido bastante pessimista lá, postado muitas coisas pessimistas sobre a economia, sobre o que eu acho que vai acontecer com o mundo. E de fato, a minha opinião é bem pessimista quanto a economia para os próximos anos, principalmente no exterior, um pouco menos no Brasil, um pouco mais no exterior. Isso tem me preocupado bastante e aí eu posto bastante lá minhas visões lá no Instagram, então quem me segue por lá talvez esteja com uma visão de que eu estou bastante pessimista. Bom, isso de fato é verdade, eu estou realmente pessimista com a economia, mas nesse vídeo a gente vai ver que na hora de investir nem sempre as coisas são tão simples quanto parecem. Mesmo estando pessimista, eu acho que é um bom momento para investir. É curioso isso, eu vou explicar melhor durante o vídeo. Bom, eu não quero falar sobre economia nesse vídeo, mas você que me segue lá no Instagram, você que segue outros influenciadores que falam sobre economia, sabe que o mundo não está exatamente no seu melhor momento economicamente falando. A gente tem bastante risco, tem muito país muito alavancado, com muita dívida alta, e o mundo está passando por um momento de alta de juros. Isso é especialmente ruim para esses países que têm dívida muito alta. A gente está correndo risco de várias economias extremamente relevantes e importantes no mundo quebrando ali. Estão países importantes ali tendo problemas com suas contas públicas. Pode gerar uma grave crise, estourar algumas bolhas que a gente vem formando há alguns anos aí no mercado. E essa é a fonte de preocupação aí de vários analistas que cobrem essa parte econômica no mundo, né? Se isso acontecer, de fato, as bolsas refletem isso, né? As bolsas vão cair vigorosamente, com muita força, acentuadamente, e os ativos vão ficar mais e mais baratos. E além disso, da alta dos juros e dos países endividados, a gente tem aí guerras acontecendo, guerras que podem vir a acontecer, né? Então tem bastante coisa acontecendo no mundo, tem muito risco no horizonte. Parece que o fim do mundo está batendo na porta, né? Como já aconteceu em outras ocasiões na história também. Mas hoje eu queria propor um exercício para vocês, e para isso a gente vai aqui para a minha tela, tá? Bom, e o que você está vendo aqui na minha tela é um gráfico do Ibovespa, tá? Se você for ver, é um gráfico bem antigo aqui, né? Eu tenho até 2002 aqui, no eixo X aqui, né? É um gráfico aí de pelo menos 20 anos do nosso principal índice de ações, o Ibovespa, né? Eu queria fazer esse exercício com vocês e da gente achar quais foram os melhores pontos de compra, olhando para trás, né? Historicamente, nesse gráfico, né? Se eu fosse escolher os melhores pontos de compra, eu escolheria aqui, né? No final de 2002 e início de 2003, foi um excelente ponto de compra, né? Porque teve toda essa alta aqui depois, né? Eu escolheria aqui também, nesse fundo aqui, né? De 2008, né? Final de 2008 e início de 2009, teve toda essa alta aqui depois, tá? Eu escolheria aqui esse fundo aqui de 2016, né? Final de 2015 e início de 2016, toda essa alta aqui depois. Escolheria aqui também esse fundo aqui de 2020, né? O fundo mais recente aí que a gente conhece, quando a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já estava na bolsa com quase certeza, né? Ou boa parte entrou aqui também nesse fundo, né? Então, escolheria esse ponto aqui, porque logo depois aqui, né? Teve essa vigorosa alta aqui também, num espaço muito curto de tempo, né? E agora a gente está caindo de novo. Será que esse é um bom ponto para compra, né? Essa é uma questão que muita gente está tentando responder ultimamente, tá? Bom, mas olhando esses pontos que a gente escolheu no gráfico, provavelmente você aí em casa escolheu pontos parecidos com o que eu escolhi aqui, né? Vamos tentar dar uma olhada no que estava acontecendo nessas épocas aqui. Vamos começar aqui com 2002, tá? Para quem não se lembra, 2002, eu era criança aqui ainda, né? Não investia. Mas aqui em 2002 foi a primeira eleição do Lula, né? Então, estava todo mundo extremamente preocupado com o que ia acontecer com o Brasil. Ninguém sabia como é que iam ser as políticas públicas que ele tentaria implementar. Ninguém sabia como seria esse governo, né? O que aconteceria com o país com um cara como o Lula no poder. Ele era um desconhecido para o mercado, né? As pessoas tinham as piores expectativas sobre ele e sobre o que ele ia fazer com o país, tá? Então, a Bolsa, logo antes dessa eleição dele, caiu com muita força, né? E parecia que era um péssimo momento para comprar, né? Tipo, olha, agora o Brasil vai tomar um rumo completamente diferente, vai entrar um socialista no poder, vai quebrar o país e tudo mais. Bom, a Bolsa, nos anos seguintes, teve uma alta vigorosa, tá? Então, acabou sendo um excelente momento para comprar, mesmo com tudo indicando que seria um mau momento. Mesmo com as manchetes todas indicando que seria um péssimo momento, mesmo com vários riscos no horizonte do que poderia acontecer, né? E que, felizmente, acabou não acontecendo. Teve um monte de coisa positiva nesse cenário aqui, teve boom de commodities, teve várias coisas que beneficiaram o Brasil. Excelente. Nenhuma dessas coisas era previsível ex-ante, né? Antes de acontecer. Então, acabou que, apesar de parecer um péssimo momento, era um ótimo momento de compra, tá? O segundo ponto que a gente escolheu foi aqui em 2008, né? Quem não se lembra dessa época aqui, né? A grande crise financeira, The Great Financial Crisis, tem filmes e filmes sobre esse assunto. O mercado imobiliário americano praticamente quebrou. Teve banco quebrando, banco sendo resgatado. Enfim, parecia que o mundo ia acabar nessa época aqui, né? E, de fato, foi um momento muito turbulento, né? Se você for pegar, a Bolsa caiu aqui qualquer coisa como 50% ou 60% do topo até o fundo, 60% de queda, tá? A Bolsa brasileira, né? Então, foi um momento realmente muito tenso, tá? Ninguém queria comprar, tá? A gente não sabia o que ia acontecer. Vão quebrar mais bancos? O que vai acontecer com o mercado imobiliário no mundo inteiro? Vai subir juros? O que vai acontecer aqui, né? Ninguém sabia. Então, parecia um péssimo momento para comprar, mas se você for olhar, foi um ótimo momento, né? Teve uma alta vigorosa depois aí, subiu quase 100% no ano seguinte. Então, foi uma alta realmente muito vigorosa, logo depois desse momento que parecia péssimo para fazer compras. Terceiro ponto que a gente escolheu aqui, foi esse ponto aqui perto de 2015, 2016, né? Bom, esse ponto está bem recente, a gente se lembra muito bem o que estava acontecendo aqui. Foram dois anos seguidos de PIB menos 3 e qualquer coisa, tá? Uma das piores crises da história do Brasil. Politicamente, a coisa estava horrível, né? A gente tinha... Foi a época do governo Dilma, né? Do segundo. Ela estava caindo, então estava tendo um impeachment, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Um monte de incertezas no ar. Estavam pegando corrupção em várias estatais, vários políticos e empresários brasileiros sendo presos, né? Empresas sofrendo bastante. E esse era o cenário desse período, né? Parecia um péssimo momento para você comprar a bolsa. Além disso, quem estava na bolsa aqui há um tempo, né? Viu a bolsa cair de 2010 até 2015, 2016. E foi uma queda lenta e uma queda que refletia uma piora dos fundamentos do país, né? Não era uma queda assim, ah, o país está melhorando, as empresas estão melhorando e mesmo assim a bolsa está caindo. Não, era uma queda feia daquelas que os fundamentos do país vão piorando junto com a queda da bolsa, né? Então, quando chegou esse período aqui de dois anos negativos de PIB, a pessoa já devia estar exaurida ali de bolsa, né? Parecia um péssimo momento para você comprar, aumentar a posição em bolsa. No final, foi um dos melhores momentos para fazer isso. A gente teve essa alta vigorosa aqui depois, né? Que foi de 2016 até 2019, início de 2020 ali. Bom, o quarto ponto que a gente escolheu e último foi 2020, né? Nem precisa te dizer o que aconteceu aqui, você lembra muito bem. A gente ficou em casa aí dois anos praticamente por causa desse período aqui. E parecia um péssimo momento para comprar também, né? O que vai acontecer? As cadeias de suprimentos mundiais vão se normalizar? As empresas vão quebrar? Enfim, muitas incertezas, muitas dúvidas. Parecia um péssimo momento para comprar. E a gente teve essa alta vigorosa depois também desse período, tá? E agora a gente está nesse ponto aqui, né? Será que esse é um bom momento para comprar? Essa é uma pergunta que está todo mundo tentando responder, né? Chegamos num bom ponto de compra aqui ou não? Bom, e qual que é o meu ponto fazendo esse exercício com vocês de olhar o gráfico, né? O meu ponto é bons ativos, empresas boas geralmente custam caro, tá? Por quê? Porque são empresas de qualidade, que dão lucro, que tem bom histórico, que pagam dividendos, etc, etc. Esses ativos costumam custar caro, tá? Então, os bons momentos de comprar bons ativos não é quando está tudo bem. Quando está céu de brigadeiro, esses ativos são caros. Você não vai conseguir ter um grande benefício comprando eles nesses momentos. Os melhores momentos para comprar bons ativos é exatamente nesses momentos de tensão, de risco, de incerteza. E por que é bom? Porque esses ativos ficam baratos, tá? Por causa da incerteza, porque a gente não sabe se eles vão continuar caindo ou não. E aí abrem-se oportunidades para você poder comprar esses ativos. É por isso que existe aquela famosa frase, né? Que atribuem ao Warren Buffett, que é Compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Deixa aqui no comentário aqui embaixo se você acha que o cenário de hoje, com guerras, com possibilidade de países quebrar, com juros subindo, parece mais som de canhões ou sons de violino. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Bom, mas eu falei que nesses períodos os ativos ficam mais baratos, né? O que está acontecendo? Os ativos já estão baratos mesmo? Como que a gente pode checar isso? Vamos para a minha tela aqui de novo, que eu quero mostrar um negócio interessante para vocês, que é esse gráfico aqui do Ocean's 14, tá? Esse gráfico é um gráfico de preço sobre lucro do Bovespa, né? E aqui eu peguei todas as ações menos Petro e Vale, tá? Isso aqui é uma metodologia que o Ocean's 14 usa para calcular o preço sobre lucro, é ligeiramente diferente do Bovespa, ele pondera por liquidez, ele adiciona algumas ações a mais também que não estão lá no índice, tá? E aqui eu excluí Petro e Vale, porque Petro e Vale são muito grandes dentro do índice, né? E a gente vai olhar isso aqui historicamente, tá? É uma medida grosso modo para saber se a ação está barata ou se está cara, né? Ela basicamente diz quanto que você está pagando para cada unidade de lucro que aquela empresa dá, tá bom? Se você for ver os períodos que a gente escolheu, foram 2003, né? 2002, 2003, que é esse período aqui, que o preço sobre lucro estava aqui entre 5 e 10, vai, entre 5 e 9, qualquer coisa assim, tá? Então, esse período. O segundo período que a gente escolheu foi 2008, que foi esse período aqui, ó, também com preço sobre lucro bem mais baixo do que o comum, tá? O terceiro período que a gente escolheu foi 2016, que foi aqui, nesse ponto, tá? Era um preço sobre lucro mais baixo do que o passado recente, mas não tão baixo historicamente, né? Em 2002 e 2008, a gente já tinha visto preços sobre lucros menores. Aqui em 2020, teve essa crise rápida ali, né? Que acabou dando esse ponto aqui de preço sobre lucro bem baixo também, onde a gente poderia ter aproveitado. E agora a gente está se perguntando se esse é um bom momento para a gente fazer novas compras, né? Esse preço sobre lucro dessas ações menos Petro e Vale está em 7,5 hoje, tá? Um valor historicamente bastante baixo. Então, olhando para essa medida bem simplista, me parece que é, sim, uma grande oportunidade de compra, tá? Se você for olhar, preço sobre lucro como esse acontece em poucas vezes, em poucos ciclos, né? Aconteceu em 2002, depois em 2008, ou seja, 6 anos de diferença. Depois em 2016, mais 7, 8 anos de diferença. E agora em 2022, tá? Mais 6 anos de diferença. Então, são momentos muito únicos no ciclo. Se a gente perde esses momentos, não aloca capital nesses momentos, e de fato, a bolsa sobe, né? A gente perde um grande ciclo, uma grande oportunidade de entrar em momentos favoráveis, de comprar o som dos canhões, como manda a famosa frase do Warren Buffett. Então, por isso que, apesar de estar bastante pessimista com a economia, de achar que pode ter alguma crise à frente, eu acho que é um bom momento para você alocar dinheiro, investir dinheiro. E eu tenho algumas considerações muito importantes antes de, de fato, terminar esse vídeo. São considerações extremamente importantes, então fica comigo até o final, não vá embora ainda. A primeira consideração é a seguinte. Eu não estou dizendo nesse vídeo aqui que chegamos ao fundo da bolsa, tá? A bolsa pode cair muito mais ainda. Não existe regra para isso. Se as coisas continuarem piorando, o lucro das empresas diminuir, o cenário econômico continuar se deteriorando, é muitíssimo provável que a bolsa continue caindo. Aqui, lá fora. Então, eu não estou dizendo que é fundo agora. Segunda coisa. Se qualquer uma dessas coisas de cenário externo que eu falei acontecer, estourar uma guerra, subir juros e um país ficar extremamente endividado, quebrar a economia de um grande país, como o Japão, por exemplo, ou alguma grande economia europeia, ou uma China, por exemplo, a bolsa vai cair. Não se engane, tá? A gente não vai descolar do mundo, apesar de eu achar que a situação do Brasil é bem melhor do que a situação dos países desenvolvidos. Terceira consideração. Risco significa incerteza, tá? Para o bem e para o mal. A gente está falando de um cenário aqui muito ruim que pode acontecer. O nome disso é risco porque a gente não sabe se ele vai acontecer ou se tudo vai surpreender positivamente. Vai acontecer alguma coisa maravilhosa no mundo, uma grande descoberta que trará prosperidade a todos nós, ou qualquer coisa desse tipo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, tá? Por isso que o nome é risco, que é incerteza. Então, pode acontecer de ter uma grande crise pela frente, a bolsa cai mais. Pode acontecer de ser o fundo da bolsa agora e o negócio subir igual um foguete pelos próximos 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer. Quarta coisa, isso aqui nesse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Eu não faço recomendação de investimento em vídeos abertos no YouTube. Se você tem um patrimônio relevante investido e quer recomendações de investimento, vai ter um link na descrição para você falar comigo lá no WhatsApp e a gente conversar sobre a mentoria. Eu dou mentoria individual para algumas pessoas que tem ali 500 mil ou mais investido. Se você faz parte desse grupo e quiser uma mentoria particular comigo, você tem que entrar no link aqui da descrição e aí eu vou poder sim te dar recomendações de investimento individualizada para você, personalizada para você. Quinta consideração. Posto tudo isso, eu acredito sim que é um bom momento para você começar a se expor mais em bolsa e também em outros ativos, tá? Não é só bolsa que está bom para investir, fundo imobiliário está bom para investir, renda fixa está bom para investir, quase tudo que você colocar dinheiro agora, provavelmente daqui a 5 ou 10 anos você não deve se arrepender. Essa é a minha opinião, tá bom? Eu falei um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui que eu vou deixar para você assistir em seguida, que é um vídeo em que eu falo sobre como está bom para investir ultimamente. Eu te vejo lá, grande abraço.